E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Miratana Cimento, e hoje a gente vai para o capítulo 3 do módulo de introdução à segurança cibernética da Cisco. Vamos lá? Então já estamos aqui com o capítulo 3. O capítulo 3 acaba sendo um capítulo bem simples, bem tranquilo, porque muitas coisas aqui a gente pelo menos faz ou deveria fazer no nosso dia a dia. Muitas das coisas são simples e são fáceis de se fazer, então para manter a nossa privacidade e os nossos dados seguros a gente não precisa fazer muita coisa. Então nesse capítulo ele é voltado para dispositivos e dados pessoais, inclui proteger dispositivos, senhas fortes, redes sem fio e também aborda um pouquinho de manutenção da segurança dos seus dados. Proteger os dispositivos de computação. Então aqui ele apresenta algumas ferramentas que nós podemos usar para defender os nossos dispositivos. Já estamos acostumados, principalmente para quem usa o sistema Windows, a utilizar antivírus. Essa aí é uma prática comum, inclusive o próprio sistema operacional já vem com o antivírus próprio, que ele é utilizado para fazer essa proteção inicial, essa proteção aí que já venha junto com o sistema. Porém existem outras opções de antivírus que a gente pode utilizar também, tanto antivírus gratuitos quanto antivírus pago. Nós temos também a opção do firewall, que também vem com os sistemas operacionais. E daí basta a gente ativar quando não for o caso, ou se ele já estiver ativado, dá uma olhada nas suas configurações. É importante a gente ter aí um antivírus que tenha um sistema de antispyware, que é aquelas pragas de ataque que a gente já viu lá atrás. Antivírus, vírus, worm, spyware, ransomware, tem uma série de pragas que a gente já viu aí. Gerenciar bem aí o sistema operacional e o seu navegador, tomar conta aí do jeito que você utiliza. E principalmente aí proteger todos os dispositivos. Às vezes a gente fica muito preso em proteger o nosso computador, o nosso notebook e acaba esquecendo do tablet, do celular e de outros equipamentos que a gente possa ter dentro de casa, que são sim alvos de ataque. Pode ser um roteador que a gente tem ali, que possa ser acessado via rede, uma câmera IP. Então até babás eletrônicas já foram utilizados pra cometer crimes, pra fazer ataques. Então tomar cuidado com todos os dispositivos, principalmente hoje aí o que nós temos de internet das coisas. Isso aí às vezes a gente acaba dando um pouco menos de atenção pra esse tipo de proteção. Aqui ele cita sobre o Shodan, que é um scanner de dispositivos e muito mais. A gente vai ver isso mais pra frente com detalhes numa aula prática. Usar rede sem fios. Bom, é notório aí que a maioria das pessoas já fica um pouco esperta em acessar uma rede não segura ou uma rede em local público. Então com essas pequenas práticas, com um pouquinho de atenção de não acessar qualquer rede, principalmente redes abertas ou redes que são públicas, já você já tem aí uma certa segurança. Mas outras coisas aí a gente precisa também tomar cuidado. Quando a gente vai ter a nossa rede, a gente precisa proteger o nome da rede, que a gente conhece por SSID, que é a identificação da rede, né? Esse Service Set Identify, esse cara aí é o nome da nossa rede. Se a sua rede, ela não é pra qualquer pessoa acessar, você pode ocultar esse nome da rede. Aqui ele deixou duas falhas, né? Uma aqui é esse crack. E também deixou aqui um outro link sobre serviço de espionagem. Então tem dois links aqui que vocês podem acessar. Essa falha aqui com WPA2, ela já foi até corrigida, mas ela tá aqui ainda pra que vocês vejam como funciona, né? E os detalhes dessa falha. Usando senhas exclusivas pra cada conta. Isso aí a gente já comentou em aula, é importante a gente falar, sempre vem falando, que você não pode, ou pelo menos não é indicado, que você repita senhas, a mesma senha em serviços diferentes. É interessante que você utilize senhas diferentes pra serviços diferentes. E pra isso, pra gerenciar tudo isso, é importante você conseguir ou administrar isso na sua cabeça, ou ter um gerenciador de senhas. Então isso é interessante. Lembrando que senhas, elas passam a ser seguras quando elas passam de nove dígitos e misturam maiúsculas, minúsculas e caracteres diferentes aí. Já existem outras tendências aí que mostram que senhas acima de dez estão mais seguras. Mas, a partir de nove, você já consegue uma segurança boa. Lembrando, você deve usar caracteres especiais na sua senha. Só letras e números, mesmo alternando maiúsculas e minúsculas, acaba sendo fácil de ser reconhecido. Usar uma frase secreta. Uma outra técnica que existe é, ao invés de você usar uma senha, uma palavra, você usar uma frase. E daí, tem alguns exemplos aqui. Lembrando que a sua frase secreta, ela pode sim ter espaço. Você pode ter na sua senha um espaço dentro dela e ela vai gerar uma dificuldade maior para poder conseguir quebrar através dos softwares de BruteForce. Os softwares que tentam colocar várias situações de senha testando para quebrar. Então, tem algumas informações aqui que são importantes. Só no mínimo, oito caracteres no máximo 64. Não use senhas comuns fáceis de ser descobertas, como ABC123. E daí, a gente pode ir na internet e colocar aqui, senhas mais usadas. Pode colocar assim, que vocês vão encontrar um monte. Ou coloca senhas 123456. Vocês vão encontrar listas de senhas que podem ser usadas. Os programas de BruteForce, eles fazem o uso desses conjuntos de senhas para criar um arquivo, que a gente chama de Word List, uma lista de palavras para usar dentro do software de força bruta. Certo? Então, é importante dar uma olhada aí nessas regras e também as senhas que são fáceis e que são muito usadas para que a gente não use. Esse é um laboratório para vocês criarem senha. Então, tentem aí pegar um conjunto aí e façam cinco senhas difíceis. Pensem aí em cinco senhas difíceis que tenham mais de nove caracteres aí, misturando letra, número e caracteres diferentes aí. Só para vocês verem a dificuldade que é criar senha. Então, isso aí precisa ser um hábito, por isso é interessante talvez usar ferramentas para isso. Criptografar os seus dados. É muito importante a gente ter os dados criptografados em diversas maneiras. Eu não vou falar aqui de algoritmos de criptografia, nada disso. Mas o próprio Windows traz essa possibilidade de vocês fazerem essa criptografia dos seus dados. O Linux também traz e o Mac também. A gente consegue criptografar pasta, a gente consegue criptografar o disco todo, a gente consegue criptografar arquivos. Porém, o que a gente precisa ter em mente é, caso a gente criptografie isso, é importante que a gente tenha o processo de criptografia bem fixo na nossa mente para saber como que faz e como que desfaz para você poder acessar. Porque uma vez criptografado, o risco de você perder esses dados, caso você esqueça, é muito grande. Não é igual você colocar uma senha num serviço, num sistema, que você tem lá o botão recuperar senha. Então, não é simples assim. Então, é um processo que ele é muito mais seguro, só que é um processo também que, caso você perca essa chave, perca essa senha ou perca essa proposta, dependendo do software que você utilizar, do sistema que você utilizar, é possível que você perca seus dados. Fazer backups, isso é, acho que para quem é da computação e para quem não é da computação, já é uma coisa que precisa estar dentro da cabeça das pessoas. Fazer backup é uma coisa muito importante. O backup, ele precisa ser mais do que um. Não adianta você fazer um backup só. Com um backup só, o risco que você tem de perder os seus dados, acaba sendo o mesmo de você não ter backup nenhum. Lembrando que você pode fazer backup local, em outros discos, fora da sua máquina, em locais físicos diferentes, ou você pode fazer em nuvem. Ou você pode fazer os dois. Você pode fazer uma combinação disso. Ter os seus arquivos no teu HD, copiado para um outro HD, numa outra localização, e também copiado para nuvem. Então, é sempre importante a gente fazer backup dos dados, guardar essas coisas, e ter aí sempre uma redundância. Ele fala aqui sobre alguns serviços de armazenamento, ele fala também sobre Amazon, ele fala sobre alguns lugares que você pode fazer esse tipo de armazenamento dos seus backups. Laboratório de backup, então, para que você faça um backup, para que você exercite essa proposta de criar, de fazer um backup, porém, é uma coisa que não é muito difícil de se fazer, mas requer um pouquinho de consciência, um pouquinho de você pegar e falar assim, todo dia, tal hora, eu vou fazer um backup, ou vou fazer um por dia ou por semana. Então, é interessante vocês fazerem esse backup e criar um período, uma periodicidade para a criação desse backup. Quando você precisa excluir arquivos permanentemente, não basta você mandar para a lixeira, ou aquele shift e delete, essas coisas não apagam totalmente o seu arquivo. O arquivo acaba ficando dentro do seu HD, até que ele seja sobreposto. E, para você sobrepor esses dados, é importante que você faça o uso de softwares específicos para essa exclusão permanente. Então, a única maneira que você tem é sobrescrever os seus dados. Então, existem softwares que fazem a sobrescrição disso com zeros e uns, de maneira aleatória, para que ele não consiga recuperar nenhum tipo de informação. Então, aqui ele cita o SDlet, da própria Microsoft, o Secure Impact Task, o Shared para Linux. Então, tem aí algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Os fabricantes de HD oferecem também os softwares para limpeza, os erases para limpeza dos discos. Então, é interessante você conhecer o seu equipamento e você também conhecer um software que faça esse serviço de uma maneira interessante. Alguém possa estar perguntando por que eu quero, para que eu vou excluir totalmente os dados do meu HD? No caso de você vender o seu HD, vender o seu celular, vender o seu notebook, os dados que estão ali podem ser recuperados. Então, pode ser um risco aí para vocês. Empresas, principalmente, têm que fazer isso. Faz parte da política de segurança e também faz parte da lei que vem aí, da LGPD que vem vindo aí. Então, faz parte, como item essencial, você só passar esses dados para frente, você tomar muito cuidado com os dados que você tem em seu poder, seja ele seu, seja ele de terceiros, principalmente de terceiros. Laboratório aqui de quem são os dados. Então, aqui você vai conferir os acordos jurídicos. A gente fez um trabalho de seminário sobre isso, a gente acabou não apresentando, mas toda aquela coleta de informações, aquela criação dos slides para isso, é base em cima desse laboratório aqui. A autenticação em dois fatores é extremamente importante hoje para não dizer que é essencial todos os seus dispositivos, todas as suas ferramentas e serviços, você utilizar a autenticação em dois fatores. Isso pode ser usando objetos físicos, usando biometria, usando o seu celular, você tem diversas formas de fazer isso. Nós mesmo, aqui no Instituto, a gente utiliza a autenticação em dois fatores para alguns serviços. É importante, principalmente nas redes sociais, que vocês ativem isso. Uma outra coisa que a gente tem é o protocolo ALT. A gente utiliza esse protocolo para fazer a autenticação dos nossos usuários no sistema Moodle, por exemplo. A gente utiliza a autenticação do nosso sistema swap para autenticar também automático no Moodle. Então, a gente usa esse protocolo de autenticação, que nada mais é do que oferecer uma forma onde você compartilha a autenticação entre outros sistemas, outros softwares. Então, você tem um servidor de autenticação e aí você tem o seu servidor de acesso. e aí troca-se os tokens, as informações entre os dois lados para fazer a autenticação. Então, você tem uma forma de um login e uma senha, mas você consegue, através do login e a senha autenticado em outro serviço, autenticar um terceiro serviço. Não compartilhe muitas informações nas redes sociais. Isso aí eu acho que já é uma premissa. Então, existe uma frase que se diz, se fala muito na internet. Não poste na internet o que você não gritaria na rua. Então, tomar muito cuidado com o que você publica, porque muitas coisas acabam tendo aí um peso muito grande depois que você acaba de mandar. Lembrando que toda vez que você publica alguma coisa, retirar aquilo do ar é quase que impossível. As pessoas podem ter compartilhado, as pessoas podem ter printado, podem ter copiado. Então, uma vez compartilhada essa informação, dificilmente ela desaparece. Tomar cuidado muito com a navegação na web e também nos e-mails e utilizar aí sempre as abas privadas, incógnitas, vai depender aí do navegador que você utiliza, mas usar formas de melhorar a privacidade usando aí essas ferramentas que estão disponíveis nos navegadores. Hoje é muito difícil alguém usar um e-mail na máquina, usar um gerenciador de e-mail. Então, todo mundo usa o web e-mail. Então, essa proteção acaba sendo migrada totalmente para o navegador. Nós temos alguns navegadores que já trazem uma ideia muito grande de segurança. O próprio Firefox, que vem aí com bastante ferramenta. O Chrome, que está modificando algumas coisas também com ferramenta. O próprio Edge da Microsoft, que é baseado em Chrome. Então, tem algumas ferramentas que os próprios navegadores já têm que são importantes. Daí a gente tem o Vivaldi, tem o Opera, tem diversos navegadores que são muito bons e têm aí ferramentas que já trazem essa segurança para a gente. Laboratório de descobrir o seu próprio comportamento. Aqui você vai fazer um checklist, uma listinha de coisas para você ver se o seu comportamento online é ou não arriscado. Então, façam aí para vocês verem como é que está o score de vocês aí de segurança. Com isso, a gente termina o capítulo 3, um capítulo bem simples, um capítulo que tem quase tudo o que a gente já deveria ter intrínseco na nossa mente para manter pelo menos o mínimo de privacidade das nossas contas, dos nossos dados, das nossas ferramentas. Beleza? Pessoal, então a gente finalizou o capítulo 3. É um capítulo que não tem um conteúdo denso, é um conteúdo bem tranquilo, apesar dele ser um pouco extenso a nível teórico, mas ele é bem simples de escapitar, de se entender. Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica, do conteúdo. Qualquer dúvida, não esqueça, deixe nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo aí para a gente saber se vocês estão gostando ou não dúvidas, críticas, sugestões, mandem nos comentários, no e-mail, no Telegram ou no Instagram. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!